É incrível como há mil e uma coisas que num instante nos fazem lembrar a nossa mãe. É mágico! São frações de segundos que nos transportam para os melhores momentos com elas. Pode ser aquela música dos azeitonas que cantarulava no carro, a primeira dentada no bolo de laranja que mais ninguém faz como ela, ou aquela cor de tulipas que ela adora. Mas há algo que as nossas mães têm de especial. A minha mãe chega a estas ervas todas. A minha mamãe chega a... A ida. A nossa mãe cheira a ervas aromáticas. A mamãe chega a... A minha mãe chega a... A minha mãe traz consigo para casa o cheiro a cebolinha. Anda lá! As nossas mães têm um aroma especial. Cheiram a amor e aromáticas. Feliz dia da mãe! E aí L